Atenção, o ano é 2022, o Congresso está acovardado, a Câmara está de joelhos diante do TSE e do STF. A que ponto nós chegamos, senador Rodrigo Pacheco? Mas que absurdo eu ter de vir do Senado e ouvir uma cidadã brasileira clamar o mesmo direito de poder se defender diante da corte que um bandido e um traficante hoje tem no Brasil. E estou muito preocupado com a situação em meu país porque hoje vivemos sob uma dictadura do Poder Judiciário. A manchete é uma pergunta. Para defender a democracia, o Brasil vai para o maior corte brasileiro? Ou seja, para defender a democracia, a Suprema Corte Brasileira estaria indo longe demais? Sim, está. O Congresso hoje está sendo jantado com farofa. Não existe um STF acima dos outros poderes. Não existe um TSE que possa vir nos calar. Isso é um absurdo. E agora vamos dar um prêmio para Alexandre de Moraes com transparência e fiscalização. Situação de humilhação. Estão todos de joelhos porque não podem falar o que pensam. Estão censurados, ameaçados. Isso é um absurdo. O Judiciário que não deve falar mais do que aquilo que a lei permite fala. E os deputados que têm imunidade precisam se calar. Protocolei hoje um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigação dos Abusos de Autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Muito obrigado a todos os que estão se mobilizando, a todos que estão pedindo para os parlamentares que assinem essa CPI. Será protocolado esse requerimento de abertura nessa CPI. Estamos em 178 assinaturas. Deixo aqui a bola então no campo do Senado da República e transformar esta CPI que já poderia estar instalada e vamos continuar cobrando para que seja instalada. Que ela possa, quem sabe, converter-se em uma CPMI e ter assim o esforço concentrado de toda a Casa Legislativa Nacional, ou seja, o seu Congresso. O corredor da morte da Câmara dos Deputados. A seguinte exposição. 100 anos de história do PCdoB. Não dá para aprender toda a história porque não está falando dos mortos. Os 100 milhões de mortos eu não vi na exposição. O que tinha de errado no PowerPoint? Tudo certo. Estava ali. Lula, ele não é ligado ao José Dirceu, deputado? Está ali no PowerPoint, Lula, ligado ao José Dirceu. Ora, bolas, quem diz que isso não é verdade é mentiroso e desonesto. Ouviu o PT dizendo, deputado Ottoni, que gosta de pobre. PT odeia pobre. Se gostasse, depois de 14 anos de governo, tinha resolvido a pobreza no Brasil, entregar um número recorde de desempregados. Se você acha que está faltando remédio, não está chegando medicamento no seu município, lembre-se, tem um político usando esse dinheiro para pagar santinho. Seguimos na mesma toada dos trenzinhos da alegria de tantos e tantos anos e décadas e séculos no nosso país, que é no apagar das luzes, estabelecer aumentos. Pessoal, final de ano, últimos dias antes do Natal, e a Câmara está aprovando um presentão para uma série de servidores, inclusive para os próprios deputados e senadores. E ministros do STF, e quem vai pagar ele é você. Só o novo contra aqui, né Tiago? E o povo brasileiro pode continuar sempre contando comigo, nas fileiras da direita, contra Lula e o PT, porque eu não vou parar, não vou cansar de ser oposição a Lula e ao PT. 30 a 30 é Marcel 30 a 30 é Marcel Com coerência e coragem Com o longo do Brasil, pé de passagem 30 a 30 é Marcel 30 a 30 é Marcel Com coerência e coragem Com o longo do Brasil, pé de passagem E é Marcel E é Marcel